Esse é o J-Way, prodígio, mano. Eu falo desse moleque há muito tempo, velho. O cara na ranked com ele há, sei lá, oito meses atrás eu falei que ele era sinistro, velho. Esse homemizado aí é sinistro, hein? Caraca. É o banguizinho. O menor é bom mesmo, filho. É o Jota. Não para de ser hack, mano. Jota, ele tá de hack ainda, mano. Tu não parou, né? Oh my God. Mira de... O J-Way não tá chitado. Tô limpo, rapaziada. É, meus amigos, esse é o Jota Way. Radiante que tem a mira de hack, ou hack que tá jogando no Radiante. Eu não sei. Por isso, bora ver ele jogando e tirar nossas próprias confusões. Parou o meu pinga. Passei, mano. Ah, pera. Ah, tirou nas paredes, rapaz. Chegou, bate. Pô. Caralho, mira de... Oh my God. Mira de... Tu não parou, né? A última vez que a gente viu um Radiante ser chamado de hack assim por outros Radiantes. E até pro players, nós já sabemos o fim que levou, né? Será que o raio caiu duas vezes no Brasil? Tá? Mas eu já vou dar minha opinião aqui. Pra mim, ele tá limpo e só tem muita mira. Enfim, quero ouvir tua opinião também, então deixa ela aí nos comentários. Nossa, eu sou bom nesse jogo, viado. Você tem a chance de ganhar 150 mil em prêmios por apenas 25 centavos. Mas precisa ser rápido porque é só até sexta, dia 14 de junho. Deixa eu te explicar. Nós do Vendivalent, junto com o TCK e a Prêmio GG, vamos sortear Quarto Gamer de 50 mil, PS5, TV de 70, iPhone e muito mais. O melhor disso é o valor minúsculo que você precisa pagar pra entrar. 25 centavos por bilhete. Esse sorteio vai acontecer ao vivo na Twitch do TCK e, é claro, é autorizado pela loteria estadual. Além desse sorteio ao vivo, você tem a chance de ganhar na hora da compra alguns prêmios, tipo iPhone, Playstation 5, Notebook, TV. E a lista vai porque são mais de 88 prêmios instantâneos. Eu já comprei 100 tickets pra mim e pra quem quiser concorrer também, o link vai ser o primeiro na descrição e comentário fixado. que porra de bala é essa. O que é isso? Ele morreu, mano. Não dá pra mim. Ele morreu. Ele morreu. 3 balas. O que é o bala? Ele morreu. Boa, boa, boa. Nesse caso, meu filho, meu filho Certo, meu filho E aqui Esse pulo que você deu enquanto tava no desmise da reina Mostra que além da mira o amigo tem um molho também A gente chegou Tá bem legal Certo o 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 achei boa tem um banheiro meio o 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 é muito louco que é ele que está espotado mas é ele que acerta o tiro pela smoke o 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